aqui assim aqui a gente pesca dentro de casa pesca na hora e já leva para tratar na hora e comer, parece até que está lá fora no alto mar vai bota aí para a gente ver pegar deixa eu mostrar aqui na câmera tá vendo aí pessoal aqui é assim ó vai tira lá agora vamos aqui no balde né tira a tampa Luan tira a tampa já vai botar já vai tira a tampa rapaz solta deixa eu mostrar aqui tá fugiu